Aplausos Para juntos podermos Adorar ao Senhor, quem devia adorar Quem devia glorificar o nome do Senhor Amém? Glória a Deus Quero Estrenar aqui a minha alegria, a minha gratidão Ao Senhor que me dá Esta oportunidade, esta honra É sempre bom estar aqui Enlageado junto dos irmãos Para adorar, para bendizer Para glorificar o nome do Senhor Minha mãe, minha querida irmã Aposta na Ir, Deus abençoe Sempre a oportunidade Seu digníssimo esposo, o pastor Cláudio Aquele homem bonito lá atrás Ei Glória, Deus abençoe Toda a sua família, todo o corpo de Obrido, o pastor Rony Deus abençoe, por satisfação, conhecê-lo Pessoalmente, que Deus possa usar O nosso filho do pastor também, Deus abençoe Poderosamente Quantos usam uma palavra do Senhor? Amém! Deus já fez muitas coisas aqui Através dos homens de Deus Mulheres de Deus que me antecederam Mas eu tenho uma palavra Direto do trono de Deus Para esta igreja Você crê assim? Amém! Então abra a tua Bíblia Sagrada No livro do Atos dos Apóstolos Capítulo de número 1 Aleluia! Atos dos Apóstolos Capítulo de número 1 Versículo de número 8 Quantos acharam de um amém? Amém! Diz assim Mas recebereis poder ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até os confins da terra Coloque a sua Bíblia na sua cadeira Dê a mão ao crente mais cheiroso Que está do seu lado Em nome de Jesus Dê a mão a ele Atravessa esse corredor aí Inclua esses corredores com as mãos Vamos levantar uma oração Um clamor ao Senhor Para que haja uma comunhão Haja uma sintonia Mesma frequência Mesma dimensão neste lugar Porque uns estão transbordando Outros estão pela metade E alguns estão vazios Mas aquele que está transbordando Vai completar aquele que está pela metade E aquele que está pela metade A ser completo também Vai transbordar E vai encher aquele que está vazio Amém, queridos? Espírito Santo de Deus Tu és maravilhoso Obrigado por esta noite Obrigado por este momento Por cada vida que aqui está Senhor querido Tu conheces a cada coração A expectativa deles não está em nome A expectativa da sua igreja Está no Senhor Espírito Santo Começa a fortalecer a sua igreja Começa a trazer aqui Senhor A mesma unção A mesma graça A mesma dimensão A mesma fé A mesma proporção Espírito Santo E voa esta igreja No seu poder A sua glória Eu quero declarar Que Senhor Desde já Renovo para a sua igreja Cura Restauração de vidas De casamentos De famílias Eu quero declarar Desde já Senhor querido O grande avivamento Neste lugar Ó Senhor Que os teus donos espirituais Venham Senhor Pairar sobre as nossas vidas Que a tua opção Senhor Venha ser doutora Neste ambiente Eu já sinto a tua glória Pairando neste lugar Senhor Demônios estão Batendo e retirado De vida De pessoas Aqui Vai sair de casamento Vai sair de família Vai sair de filhos O nome do Senhor Vai ser glorificado Na vida De cada vida Que Deus está Se você Credica Amém E pode pro seu Moro Glorificar O nome do Senhor Pode tomar Seu assento Aleluia Meus queridos Irmãos Sabem que Esta grande Festividade Não poderia acontecer Se não fosse Pela pessoa Bendita Do Espírito Santo Que tem te fortalecido Tem fortalecido Esta liderança Tem ardido No coração Deles A inspiração De continuar Caminhando Peregrinando Anunciando A palavra Do Senhor A toda A criatura Nós estamos Diante De um texto Poderoso Precioso Glorioso Texto que fala Muito ao meu coração Minha amada igreja Amada igreja Do Senhor Certa feita Jesus falou Aos seus discípulos Após ter Ressuscitado Dentre os mortos Como já foi Cantado aqui Que foi confirmação Desta mensagem Aos seus corações Ficar em Jerusalém Até que no alto Sejais Revestidos De poder Esta promessa Jesus fez Aos seus discípulos Aos seus apóstolos E se cumpriu Em Antos Capítulo De número 2 Mas Jesus Antes de ser Assunto aos céus Ele deixou Aqui mencionado Dizendo aqui No versículo De número 8 Mas recebereis Poder Ao descer Sobre vós O Espírito Santo E sereis Minhas Testemunhas Esta palavra Testemunha Vai muito além Do que nós podemos Compreender Por que testemunha Ser testemunha De algo Que alguém já foi aqui Testemunha de casamento É de uma pessoa Que você conhece É de uma pessoa Que você ama É de alguém próximo Sim ou não Ou talvez Num trabalho Ter uma causa Na justiça Você precisava Diante do juiz Ter uma testemunha Para dar veracidade As suas palavras Para que sim Fosse degredado A sentença Amém? Então A testemunha É muito importante Testemunha Só pode ser testemunha Quem Viu Só pode ser testemunha Quem Experimentou Só pode ser testemunha Quem Vive Quem pode ser testemunha É só aquele que Presenciou Ou está saboreando Jesus está dizendo Eu quero levantar Um povo Que tem Experiências Comigo Para ser testemunha Na face Desta terra Do meu poder Da libertação Da salvação Da cura Da restauração Da multiplicação Eu quero levantar Uma geração Que seja verdadeiros Testemunhas Daquilo que eu sou capaz De fazer Na vida Do ser humano Na vida Do homem Na vida Da mulher Então Para ser testemunha Nós temos que Experimentar Para nós Podermos Anunciar O índio Senhor Nós temos que Conhecer A quem nós Estamos representando Sem conhecer O nosso Cristo Sem conhecer O nosso Senhor Sem conhecer Aquele que Nos chamou Nós não Vamos conhecer A sua vocação Se nós não Conhecemos Ele Nós vamos Conhecer A sua vocação Nas nossas vidas É um congresso De missões E eu vim Eu vim com uma palavra De Curitiba Para a sua vida Você crê assim Nesta noite O Senhor Vai capacitar Homens e mulheres De Deus Você muitas vezes Pensem de ser missionário É só ir além dos mares Vão ver as fronteiras De outros países De outras nações Para anunciar O Evangelho Mas o Espírito Santo Nesta noite Fala o meu coração Tem pessoas aqui Que serão levantadas Como testemunha deles Para ser testemunha Dentro da sua casa Dentro da sua empresa Na sua faculdade Na sua escola Aonde você for Você será Um missionário de Deus Uma missionária do Senhor Para propagar o Evangelho Mas não é um Evangelho Light Nem dente Mas um Evangelho poderoso Um Evangelho Que ressuscita a morte Um Evangelho Que cura o inferno Um Evangelho Que batiza Com o Espírito Santo Um Evangelho De glória Que cresce E levanta a mão Para glorificar O nome do Senhor Porque o Espírito Missionário Está aqui Glória O livro do Aço dos Apóstolos Poderia muito bem Ser dado Outro nome Outro título Porque não Dar o título De Atos Do Espírito Santo Visto que Vemos A dispensação Do Espírito Santo Sobre a vida Dos Apóstolos Sobre a vida Dos homens De Deus Vemos o Espírito Santo Atuando Com curas Milagres Prodígios Sinais Maravilhas A dispensação A dispensação Do Espírito Quantos Quantos Viam aqui Com desejo De ser cheio Do Espírito Santo Quantos Estão aqui Esperando derramar Do Espírito Santo Então já começa A abrir o teu coração Dizendo a ele Espírito Santo Faz morada Faz morada Faz morada Faz morada Ei Espírito Santo Venha sobre mim Porque eu quero ser Uma testemunha Viva Vivamos um tempo Onde as pessoas Não pregam Não anunciam Não falam De Cristo Porque não são testemunhas Porque não compreenderam A dimensão do Evangelho O Evangelho É relacionamento Com o teu Pai É comunhão Com o Senhor E tudo aquele Que é cheio Do Espírito Santo Tudo aquele Que tem Deus Dentro de si Quer que esse Deus Seja conhecido E você diz Para o seu vizinho Que Deus é bom Você diz Para o seu colega Que Deus é bom Você diz Para as pessoas Que não conhecem A Cristo Que Deus é maravilhoso Porque você está cheio Você vive Você tem experiências Com ele Levanta sua mão Lá em cima Que eu vou profetizar A partir deste congresso Você terá Experiências Extraordinárias Com Deus O Senhor Vai te acordar Na madrugada O Senhor Vai te chamar Para oração Para busca O Senhor Te dará sonhos Visões O Espírito Santo Vai impulsionar O seu coração A buscá-lo Como você nunca buscou O Espírito Santo Vai renovar A sua fé Como você nunca Foi renovado Você terá Um grande encontro Com o Senhor O Espírito Santo Vai te enviar Depois de te capacitar Os dons O Espírito Santo Vai pairar Sobre a sua vida Dom de profecia Dom de língua Dom da ciência Dom da palavra Dom da fé Dom de maravilhas Dom de colher O Espírito Santo Vai vir Sobre você Para te dar Experiência Levanta a mão Para receber Levanta a mão Para receber Levanta a mão Para receber Aleluia Eu vou levantar missionários Dentro desta igreja Eu vou levantar missionários Para receber Aleluia Aleluia Remântio Pra vassuio Bombo de zéria Experiências com o Senhor Intimidade com o Senhor Relacionamento com o Senhor Comunhão com o Senhor Desfundade Experiências face a face com ele Quando você Receber este impacto da presença Este impacto da glória do Senhor Quando você receber O encontro que está sendo pregado Aqui nesta noite A sua vida começa a mudar Ela começa a vir lá de baixo e vai pra cima Numa dimensão Onde você nunca pisou O Espírito Santo está te chamando Ei, eu não mordo Não tenha medo de mim Entra no meu rio E mergulha Mergulha na presença Nenhum missionário vai em campo Vazio Se for vazio Não resiste Retorcede Falta Nenhum missionário pode ir na carne Nenhum homem de Deus Nenhuma mulher de Deus Pode fazer a obra de Deus Com seus talentos Com seus talentos terrenos Com a sua faculdade de administração Contabilidade Isso vai ajudar Mas a sua dependência Tem que estar nele É no Espírito Que te capacita Que te levanta Que te dá Profecia Os donos espirituais Pessoas que estão no trabalho Mas estão entregando profecia Revelações Da parte de Deus Pessoas que estão sempre De posse de uma palavra Para aquele que está caído Para aquele que está prejudicado Nas trevas Você É missionário do Senhor O Espírito de Deus Está Sobre ti Levanta teu dedo De profeta Lá em cima Agora pega o seu dedo E aponta na tua testa E diga Eu sou Eu sou O missionário Que Deus vai levantar Nesses últimos dias Para propagar O evangelho Poderoso Missões Está No coração de Deus Deus enviou o seu filho O Espírito Enviou os apóstolos E o Espírito Também vai me enviar Lemachandaramakandaramassomideria Se coloque de pé comigo Que eu quero orar com você Quero respeitar o tempo Que foi me dado E foi o suficiente Porque o Espírito Santo Ele está agindo Na sua vida O Espírito Santo Está fortalecendo corações O Espírito Santo Está renovando corações O Espírito Santo Está dizendo É com você sim Esta chamada É com você Não desista Da sua chamada Não desista Dos seus sonhos Você já se viu pregando E você vai pregar um dia Você já se viu Louvando a Deus Você vai louvar Continua perseverando Não retroceda Não desista A nossa irmã da dança Aqui que estava dançando Levanta a sua mão O seu louvor É a sua adoração É com o incenso Perfumado diante do Senhor Ele falou O meu coração Deus me eleja por você Enquanto você adora Deus me eleja por você Enquanto você Declara que o ama É puro o seu coração Diante do Senhor É com o incenso Perfumado diante dele Senhor aqui está a sua igreja Espírito Santo O Senhor é o que Capacita O Senhor é o que envia E o Senhor é o que dá o respaldo Espírito Santo Continua fortalecendo Levantando aqui Pessoas Pai Para propagar a tua palavra Pessoas que tenham Experiências contigo Pessoas que vivenciam Senhor Experiências extraordinárias contigo Libera sobre eles Os seus donos espirituais Dote eles Do seu conhecimento Pela eles Experiências Só se for contigo Como foi profetizado aqui Senhor Dá um encontro profundo E verdadeiro Eu te peço Senhor querido Fortaleça o fraco Levanta o que está caído Restaura o abatido Reveste aquele que está Sem armadura Encoraja Senhor querido Aquele que está Sem coragem Anima Senhor O que está desanimado Senhor Renova Aquele que precisa Do seu renovo Eu te peço Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aplausos 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 Aplausos